Música Música Mais uma aventura aí Mostrando aí a ferrovia abandonada Mostrando as histórias do nosso país Isso, a história do nosso Brasil Música Música Você sabe que essa Essa linha férrea Ela tem o ponto mais alto do Brasil O alto do Lagiado Música Além de contar a história A gente sente ela A gente vive né Vive ela na pele Música Música Ao caminho Aqui da linha férrea né Que vai pra Campos do Jordão Nós encontramos esse clube abandonado Tem vários personagens Do sítio do pica-pau amarelo Aqui dentro Música 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 Cara, que que é isso aqui Cara, uma caverna parece No meio da mata Perdido aqui Olha isso Estima a dinamite aqui Olha isso Olha quantas Um vagão restaurante Com o tema Do sítio do pica-pau amarelo Parece cena de filme Um lugar muito lindo Uma linha férrea Abandonada No meio das montanhas Depois De duas horas Andando nos trilhos E ali na frente Pessoal Chegou As casinhas Dos ferroviários Música 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 Bom pessoal Estamos aqui Cristian Nozidrones Já conhece Música 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 Francisco Fomos convidados por ele Para poder fazer essa aventura Qual o canal Francisco Alexandre Imagens Aéreas Francisco Alexandre Imagens Aéreas Pessoal FPV Raiz É FPV Raiz Um canalzinho top Para quem gosta de vídeo De exploração É o canal dele É top Realmente um canalzinho bacana Pessoal Hoje o vídeo Vai ser bem diferente Nós vamos mostrar O percurso Que o bondinho O famoso bondinho Aqui de Campos do Jordão Nós vamos mostrar O percurso De Pindamonhagaba Até Campos do Jordão E vamos mostrar Também Algumas casas De trabalhadores Da época Umas casas De ferroviários Que hoje Se encontra Abandonada No meio dos trilhos Então vocês vão Gostar demais Então não pode perder Fique até o final do vídeo Que tem muita surpresa Por aí Aê pessoal Estamos aqui na parada Reino das Águas Claras Logo em frente Tem o antigo clube Balneário Reino das Águas Claras Era um parque aquático Montado No rio Piracuama Mas peraí Tá abandonado? Tá abandonado Tá abandonado Tá abandonado O rio Piracuama passa Então eles fizeram Não sei né O bom Aproveitou o rio E fez um clube Então tinha lanchonete Tinha várias cascatas Que eles fizeram no rio E fechou Fazia o trajeto De Campos do Jordão Com a Pinda Parando na Estação Eugênio Letraga São Antônio Ah a gente tem um vídeo Isso E você pode ver Que roubavam todos os cabos Ah os cabos Foram todos roubados Foram todos furtados Os cabos O bondinho eletrificado Então hoje infelizmente Não tem mais o passeio turístico Devido que eles roubaram os cabos E infelizmente o clube Também tá abandonado Também Olha que bacana pessoal Era a estação Ou era a casa Eu acho que aqui Era a casa A casa dos ferroviários É O pessoal aqui Na realidade É uma casa Já começou uma casa Dos ferroviários Aqui já Olha só E segue Você vê que é a casa Bem ao lado Do trilho Que segue aqui Pra Campos do Jordão Não é essa Que eu quero mostrar Pra vocês ainda Mas olha que bacana Vamos entrar aqui por trás Que eu quero mostrar Pra vocês O rio Que tem aqui atrás Olha que lindo Legal né Olha isso galera Rio Piracuama Rio Piracuama Rio Piracuama Vamos pra uma passagem aqui Pra passar por cima do rio Depois da trilha Vai lá Se não cai com você Não cai comigo não Tá meio podre essas Olha Tá até balançando aqui Olha só Olha a imagem Pessoal Tem que fazer uma imagem Do caramba aqui Olha isso galera Olha que bonito Esse lugar Bom pessoal Estamos aqui No clube abandonado Em Pindamonhagaba Sentido Campos do Jordão Olha só Entrando aqui no clube Pode ver que ele tá fechado Aqui pela mata Faz tempo que ele foi fechado Tá vendo Tá vendo Olha só Tem uns personagens Do sítio do pica-pau amarelo Aqui ó Aqui ó Você vê uma Uma vassoura de bruxa Sassi Pererê Tá vendo Sassi Pererê Olha isso Aqui mais uma vassoura de bruxa Olha que bacana pessoal Ao caminho aqui Ao caminho Aqui Da linha férrea Que vai pra Campos do Jordão Nós encontramos Esse clube abandonado Tem vários personagens Do sítio do pica-pau amarelo Aqui dentro galera Você vê um parquinho aqui O rio passa ali do lado Tá vendo Um parquinho Vamos chegar aqui Que eu quero mostrar aqui pra vocês Ah Tia Anastácia Conjinho Olha que bacana O episódio Ali é o rinoceronte Você vê o rinoceronte E eles tem uma torre aqui Olha que bacana Foi uma surpresa Realmente Que nós não imaginava Encontrar isso aqui Olha lá Emília Narizinho Visconde do Sabugosa Olha que bacana Olha que achado galera Um clube Abandonado Aqui No caminho No caminho De Campos do Jordão Olha isso Olha isso Vamos entrar lá dentro Pra gente ver Olha só O símbolo Aqui ó Olha só O degrauzinho né E essa é a visão E essa é a visão Que nós temos Olha a visão Vamos seguir Vamos entrar aqui Conhecer Esse aqui é o vagão restaurante Ah que bacana Olha isso galera O que nós achamos aqui Que louco Quebrado os vidros É do sítio de pica-pau Também Tudo O tema é sítio do pica-pau amarelo Olha o pedrinho ali Olha que lindo Tá tudo quebrado Aqui os vidros Olha isso Parece que é de correr sim É deve ser mesmo Parece de correr mesmo Deve ser Essa é a cipirerê A cuca né Essa aqui é a cuca né Não Não é a cuca Alguém deixou as pedrinhas aí Cara Aqui tem uma boa privada Embaixo Olha só Tá vendo Aqui é um vagão restaurante Aqui pessoal Legalzinho Um vagão restaurante Com o tema Do sítio do pica-pau amarelo Olha que bacana 69 Quando eu nasci O que foi construído Tem a data ali Os desenhos Tem a data aí Ele assina aqui ó P. Percival Essas pinturas aqui Foram feitas Pelo P. Percival Em 1969 Olha isso Olha só O fundo do vagão pessoal Aqui num clube abandonado Galera Vamos continuar Vamos mostrar o que tem aqui Dentro desse clube O sassi pererê O sassi pererê Olha lá galera O cavalinho O sassi pererê atrás Essa aqui é a visão Que nós temos do parque Olha isso Que lindo Olha aqui Visconde E Rabicó Olha isso Mula sem cabeça Mula sem cabeça Aí galera Mula sem cabeça Cara Olha isso Nunca vi esse personagem Se você souber que é isso aqui Põe nos comentários aí Olha só Que estranho É meio diferente A Cuca parece que está naquele negócio fechado ali Eu não conheço também Olha isso Que da hora Ela tem alguma coisa aqui ó Quebraram É Fica numa toquinha É Era numa caverna Ela ficava né Então ela fica na caverninha dela Uma barragem ali ó No meio Desse paraíso aqui ó Olha que paraíso É uma cozinha né Cara Tipo uma cozinha né Olha aqui isso aqui Pô Precisa da lanterna aqui É Cara Que que é isso Veio Que que é isso Cara Dinamite Que que é isso Cara Que louco Ilumina aqui ó Dinamite E tem morcego Morcego Olha lá pessoal Dinamite Filma dinamite aqui ó Fecha essa porta aí Olha lá Tem uns Cara Que que é isso aqui Cara É uma caverna Parece não Qual que é o objetivo disso É sabível Pera aí No meio da mata Cara O que tem aqui em cima O que tem aqui em cima O que tem na porta Não fecha não No meio da mata Perdido aqui Olha isso Dinamite Olha lá Tem morcego aí Abra essa outra porta aqui Puxa aqui Tá com o pé Eita Tá enroscado Ah tá enroscado Ô Roger É de ferro Ilumina aqui dentro Só pra ver aqui ó Quem sabe tem tesouro aí dentro Ah tem alguma coisa mesmo Com morcego aí também É mariboldo Nossa tem dois morcegos É um morcego É caixa de mariboldo Eu não sei como os morcegos Não é picado Para os mariboldo Peço por que Né também É pessoal Nós achamos aqui uma Que seria isso aqui né Meu Tem alguma coisa ali Que eu não sei Que é umas garrafas Deixa eu ver Deixa eu passar aqui por cima São umas garrafas E ó Tem morcego ali no canto Ali no canto tem morcego Agora O porquê que tá escrito Dinamite aqui Se vocês souberem Deixa nos comentários aí Se alguém já veio Nesse clube aqui Né Dinamite Aqui também tem morcego Quando ele funcionava Põe nos comentários Duas portas né É duas portas Duas portas Que dinamite Que louco Cara Meu fala se não vale um like Esse lugar Nós procurando As casas dos ferroviários E olha o que nós achamos Vamos continuar aqui Vamos ver o que tem aqui Ah é Então vamos construir Olha aí Aqui ia ser um vestiário E essas portinhas né Seria pra trocar né Pra Olha só pessoal O pessoal tomava banho O pessoal tomava banho Será que deve ser isso Olha isso galera Olha isso Olha quantas Olha tem a numeração Número 9, 10, 11, 12 É Eles penduravam a roupa aqui ó E ia nadar Olha que bacana Vamos continuar aqui Aqui é tipo uma lanchonete né Parece A impressão que se tem É que uma lanchonete Tá aberta aqui ó É isso Tem uns vasos aqui Quebrados Puta tem um Ali ó É um personagem né Deve ser É uma estátua É uma estátua que quebrou É É várias estátuas que quebraram Olha lá É estátua É Olha lá Quebraram e eles colocaram aqui As estátuas quebradas Olha isso E aqui finaliza Aqui ó Finaliza aqui pessoal Olha lá Aqui cima tem mais uma estrutura Tá vendo Olha só E aqui uma barragem Olha que lugar lindo pessoal Pra poder vir Dar um rolê É pena que não funciona mais E aí E aí Nós vimos um pouco aqui do clube abandonado E agora nós vamos seguir, vamos seguir viagem pela linha férrea do Bondinho, com destino a Campos do Jordão Ali você já vê umas casas de ferroviários que tem aqui, antigas Tem algumas muito bem cuidadas, um jardinzinho, um poste de luz antigo Tem um voo que eu mostro tudo aqui no canal Eu vou deixar aqui em cima pra vocês a notificação Depois que acabar isso aqui, dá uma olhadinha lá Aqui ó, Francisco é o nosso guia Eu, pra quem não sabe, sou pinhalense Nasci em Santo Antônio do Pinhal, mori até os meus 20 anos Então conheço um pouco dessa região Não muito, mas estamos na estação Eugênio Lefreve Eugênio Lefreve Isso, fica aqui entre Campos do Jordão e Pindamangá Então o Bondinho descia de Campos, passava aqui, parava aqui Aqui pegava mais um pessoal e descia pra Pindamangá Agora nós vamos pegar esse filho e vamos descer na caminhada Mais ou menos aí uns 3 quilômetros E nós vamos chegar em umas casinhas dos antigos ferroviários que estão abandonados Então nós vamos procurar essas casinhas pessoal Na verdade eu nunca fui, tá? É a primeira vez, isso É, tudo novidade pra nós Então aqui, olha só E agora é caminhada pessoal Agora é andar 3 quilômetros E essas imagens lindas É, se não chover, tem que tomar cuidado porque olha o tempo Bom pessoal Aqui é o mirante, ó Então nós estamos a uns 100 metros aqui da estação que eu mostrei pra vocês Eu já fiz um voo de drone aqui Vocês vão ver, vou colocar aqui pra vocês verem E agora quero mostrar aqui de pertinho Olha que bacana Olha que imagem Aqui ó Nossa Senhora Auxiliadora Com uma coroa E uma criança no colo com uma coroa também E essa é a paisagem Que nós temos aqui Onde nós temos que ir pessoal Ali tem, você tá vendo a estrada Tem uma pista de ferro aí passando por cima da estrada E segue lá embaixo Pelas montanhas E as casas dos ferroviários estão pra lá Nós vamos procurar essas casinhas Este mapa que eu estou mostrando agora É do caminho que fizemos nos trilhos até chegar na vila ferroviária Que se encontra perdida na mata Vamos agora fazer um tour pelo Google Earth Partindo da estação Eugênio Lefreve até a vila abandonada Para vocês terem uma ideia da distância que andamos nos trilhos A linha branca que vocês estão vendo Fazem a demarcação dos trilhos E olha aqui na frente Olha essa curva fechada que a estrada de ferro faz Em meio às montanhas e entre a mata fechada Foram 3,6 quilômetros de caminhada Embaixo de sol forte Quem já andou em trilhos Sabe que um pouco que andamos já parece muito E sentimos isso na pele Esse é o exato local Onde se encontra a vila ferroviária abandonada Eu vou mostrar algumas fotos agora A sensação pessoal é de termos andado uns 5 a 6 quilômetros Pelos antigos trilhos dos bondinhos E no final vocês vão ver com detalhes Olá pessoal Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal galera E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês Uma vila de casas abandonadas Dos antigos trabalhadores ferroviários De Campos do Jordão Daqui já dá pra ver que estamos entre as montanhas Bem no meio do vale do Paraíba Lá no fundo conseguimos perceber como elas são altas Essas montanhas né É realmente uma região muito montanhosa E aqui embaixo a linha férrea abandonada A linha férrea do bondinho Que vem de Pindamonhangaba Até o centro de Campos do Jordão Vamos descer agora pessoal Que eu vou mostrar bem de perto O que restou dessa ferrovia Que no passado foi muito importante Aqui pra cidade Pois ela foi criada pra transportar os doentes Até Campos do Jordão E vamos passar aqui entre as árvores agora Olha que cena linda Olha que lindo pessoal Realmente é uma linha férrea Tomada pela mata A mata fechando As montanhas fechando tudo aqui em volta Olha só Pessoal eu vou mostrar pra vocês Todo o trajeto que tem essa linha férrea São 47 quilômetros de Pindamonhangaba Até Campos do Jordão né E eu vou mostrar agora o mapa pra vocês Pra vocês entenderem melhor Tá vendo Quilômetro zero Pindamonhangaba né Olha só que bacana Vai passando aqui ó Parque Reino das Águas Claras Que nós mostramos no começo do vídeo né Fica no quilômetro 17 Piracuama Quilômetro 20 Eugênio Lefreve Onde nós começamos a caminhada pelos trilhos né Até chegar aqui Em Campos do Jordão Estação Emílio Ribas Bem no Morro do Elefante A sensação de andar nesses trilhos Com o sol na cabeça Durante quilômetros de estrada de ferro Realmente foi muito cansativa Mas valeu a pena Cada minuto Aqui do lado esquerdo Dá pra ver umas raízes caindo pelos trilhos Dá pra ver que aos poucos né A mata vai fechando o caminho dos trilhos A natureza Ao longo dos anos Vai mudando a paisagem ao redor Como eu estava dizendo pessoal Foi uma caminhada bem cansativa Mas valeu a pena Pois é só dessa forma Pra conhecermos lugares históricos Em meio de paisagens incríveis Como essa Em Campos do Jordão E aqui na frente pessoal Eu apresento a vocês As casinhas dos ferroviários Aqui de Campos do Jordão Olha só Eu quero mostrar com detalhes Essas casas Eu vou mostrar no final Aqui depois do voo Eu vou mostrar o vlog Vou entrar lá dentro Mostrar cada detalhe pra vocês Do que existe dentro dessas casas Tá vendo? Olha aqui Então aqui bem no caminho De Pindamonhangaba Para Campos do Jordão Encontramos essas casas Que muitas famílias Com certeza já moraram aqui Viveram aqui Trabalharam aqui E hoje Esse abandono tudo Que vocês estão vendo Muito bacana Eu vou passar aqui por cima Quero mostrar aqui Os telhados ainda estão Tudo certinho A gente consegue ver Que os telhados Tá tudo bonitinho ainda Porque geralmente O telhado é o primeiro É o primeiro a cair E se vocês estão gostando do vídeo Deixe seu like Pare agora Não deixe pro final não Que acaba esquecendo Aproveita Deixa um like Que é muito importante pra nós Pro YouTube Recomendar mais e mais E se vocês ainda não são inscritos Se inscreva Que estou sempre trazendo Aqui no canal Vídeos com muita história Vamos chegar mais perto aqui Ver se consegue ver Alguma coisa lá dentro Tomar cuidado aqui Com o mato Opa Quase pegou aqui Do drone aqui Subiu um pouquinho Quase pega aqui Não dá pra ver nada Lá dentro Vamos fazer o torno Fazer o torninho aqui Pessoal Daqui a pouco No final Eu vou mostrar pra vocês A aventura A caminhada Até chegar aqui Nessa vila E vou mostrar Tudo por dentro Da vila Beleza? Então espere Até o final Continuando Pessoal Um pouco mais Da história A Estrada de Ferro De Campos do Jordão Conhecida com as siglas EFCJ Estrada de Ferro Campos do Jordão Foi inaugurada Em 1914 Com o objetivo inicial De transportar Enfermos Como eu já tinha Dito antes De Pindamonhangaba Para o sanatório De cura Em Campos do Jordão Olha isso pessoal Passar por aqui Olha só Os postes Os cabos Foram todos roubados Por isso que os trens Não passam mais aqui Porque são todos elétricos E ao longo Do percurso Dos trilhos Vocês vão ver Que os cabos Foram todos roubados Só ficou mesmo Os postes Tá vendo Os postes De ferro Para poder contar a história Os cabos elétricos Realmente levaram Todos Vou passar por aqui Opa Quase pega Vocês viram A mata realmente Cobrindo os trilhos Você viu Tem que ficar esperto Quase eu pego Aqui no mato Vamos subir Olha que imagem Pessoal Subindo aqui Entre as árvores Como se fosse um pássaro Realmente Olha só E bem aqui na serra Lá no fundo A gente vê as montanhas Olha que bacana Fazer o torno Aqui E aqui a gente vê No meio da mata Perdido Literalmente perdido Pode ver Onde eu olho aqui Só tem mato Só tem árvore Serra Montanhas E literalmente No meio Esta vila ferroviária Perdida Uma curiosidade Pessoal Esta estrada de ferro Passa pelo Alto do Lagiado É o ponto ferroviário Mais alto Do Brasil Com 1743 metros De altitude Esta ferrovia Ela é dividida Em três trechos Mas apenas um Está em funcionamento Até hoje É o trecho Número um Com sete quilômetros De extensão Localiza-se Na área urbana De Campos Do Jordão Estendendo-se Da estação Emílio Ribas No bairro De Capivari Até o portal De entrada Da cidade Os outros dois trechos O trecho número 2 E o 3 Não funciona mais Por falta de cabo elétrico Que foram roubados Esses trechos Vinham de Pindamonhagaba Até a estação Eugênio Lefebvre Então Estes dois trechos Não estão mais Em funcionamento E pessoal A todo momento Eu estava fazendo O voo daqui de dentro Olha só Meu amigo Cristian Nozidrone Valdir Indiana Drones Ivens Bacana Olha que lugar Pessoal Parece Lugar Cena de filme Um lugar muito lindo Um trilho Abandonado Uma linha férrea Abandonada No meio Da mata No meio Das montanhas Roubaram Muitos cabos Roubaram Tudo que era metal Né Por isso Que ela está Desse jeito Olha só Aqui você já viu Um poste caído Olha só Um poste caído Onde passavam Os fios elétricos Né Então aqui Já tem que passar Por cima Esse é o caminho Que a gente vai seguir Algumas horas São 3 quilômetros Andando Mas como Não É cheio de pedras Mata Então demora um pouco mais Daqui a pouco A gente chega lá Que aventura Hein Christian Top demais Mais uma aventura Mostrando A ferrovia Abandonada Mostrando as histórias Do nosso país Isso A história Do nosso Brasil Você sabe Que essa Essa linha Férrea Ela tem o ponto Mais alto Do Brasil Né Você viu lá 1.172 metros É O alto do Lajeado Tem uma parte Nesses trilhos Que é Que é chamado De alto Do Lajeado É onde Fica O lugar mais alto No Brasil Que fica Uma linha Férrea Então é muito interessante Mais uma história São detalhes Que a gente vai mostrando Ao longo do vídeo Uma coisa É você só mostrar as imagens Outra coisa É você contar a história E aqui Além de contar a história A gente Sente ela A gente vive Vive ela na pele Você fica imaginando A época Que foi feito isso E tem outra coisa Valdir Não é todo mundo Que consegue participar De uma aventura aberta E a pessoa quer conhecer Então assistindo A nossa vida Ela tem a condição De conhecer Os detalhes Da história Então você imagina Que nós andamos 30 metros Já estamos assim É 3 quilômetros Falaram pra você Que é bem longe Nesse foto A gente vai chegar lá Depois Ou foi o rapaz O casal Que falou pra você Ele não Ele perguntou Pra um cara O cara falou Pega aquela trilha E vai embora E é o que nós estamos fazendo Estamos registrando Cada momento Aqui da aventura Vamos lá Se chover Eu tenho o Phantom Graças a Deus Dá pra voar O Williams Ele está na disposição Total O Williams Ele está Estando ali A galera Não sei o que foi Eu sou eu triste O Marcel está aqui Já vou passar aí Pera aí Que eu vou passar Opa Isso Olha isso Já está chegando A ponte A primeira ponte Férrea Aqui na frente Pessoal Ela passa em cima Da rodovia De Floriano Rodrigues Pinheiro Aí galera Olha lá Olha lá Aqui você cai Aí você não morre Aí vem o caviar Olha aí Essa é a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro Olha que bacana E aqui passava o trem Nesse local Passava o trem Olha aí Olha aí Olha pessoal Passando aqui a ponte Olha lá o mirante Onde está A gente estava Lá em cima Branquinho Ali Olha lá o mirante Ali é o mirante Da Santa Nossa Senhora Auxiliadora Olha o tanto Que nós já andamos Vamos continuar Parece que passou Um vendaval Aqui pessoal Olha isso Olha o Não Eu queria um Ó o carrinho É Não é É Olha a espessura Do ferro Entortou tudo O pessoal derrubou Para poder pegar o fio Os cabos Para vender Olha isso Olha só Ogre 95 Ao longo dos trilhos Esses postes Caídos Parece que passou Um furacão Aqui Pessoal Estamos quase chegando Agora E depois de andar Meu não aguento mais Andar nesses trilhos Aqui cara Difícil É difícil Andar em trilho Não é fácil Faz um bom tempo Falou 3km Mas é muito mais Que 3km É porque a gente vai andando Por cima dos dormentes É uma eternidade E assim Vai vamos supor 3km Parece que é 6km E a gente está carregado Com as coisas É Mas aí parece que nós estamos chegando Pessoal Tem um barulho de água Eu já estou vendo Olha só Estou vendo também Já estou vendo alguma coisa ali Cara faz tempo Meu andamos umas Duas horas já Por aí cara Olha o tempo O tempo já até fechou Graças a Deus Está um calor É É só isso aí a casinha Não pode ser só isso aí Olha isso galera Olha que bacana Ah com certeza A água cristalina Perdido aqui Cara que caminhada foi essa Que caminhada Aqui ó O rio pessoal Dali ó Vem E passa por aqui Passa embaixo do trilho E olha só Vamos indo Vamos continuar aqui Mas foi uma caminhada grande Pessoal Demorou muito Para chegar Mas Acho que vai valer a pena É abelha O que é isso cara Abelha É abelha Cara Então não chega muito perto não Se tiver abelha Nós estamos mortos É abelha Morto mesmo Olha isso galera Tamanho do Olha só Na verdade eu não sei O que é isso aí Isso é louco Não dá nem para chegar perto Pessoal Olha o tamanho da abelha Ali do Andamos 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 Esse trilho Acaba aqui ó E aqui que tem o outro trilho Aqui ó Vamos continuar Eu estou com peso aqui nas costas A gente tudo carregado de equipamento Muito tempo caminhando Cara Será que a casinha era só aquela Que a gente nem entrou Por causa dos marimbondos Aí pessoal Aqui ó A grama já cresceu Um mato crescendo aqui No meio aos trilhos Ó A gente tem que desviar Tá vendo Temos que desviar Depois De duas horas Andando nos trilhos Aqui a gente já vê Tem bastante bambu caído Sobre os trilhos É muito mato E ali na frente pessoal Chegou As casinhas dos ferroviários Essas casinhas perdidas Abandonadas Aqui na mata Ela está num lugar Realmente Isolado de tudo Dificilmente de achar E eu vou mostrar pra vocês Com detalhes Cada uma delas Olha aqui Chegamos aqui ó Olha isso Fala se não valeu a aventura Aqui ó Segue o trilho E entra um trilho aqui ó E entra aqui dentro Eu guardava Uma locomotiva Ou algo assim Olha isso Olha que bacana Pessoal EFCJ Olha isso Achamos as casinhas Ferroviárias aqui De Campos do Jordão Vamos entrar Olha isso Olha só pessoal Olha aqui ó Precisa de Valeu Olha isso Olha só pessoal A mata Realmente tomou conta Aqui ó A gente vê aqui As janelas Deixa eu ver Rapaz Olha isso galera Olha que lindo Olha só pessoal Olha ali no canto Olha que desce Olha só Desceu aqui a O tronco Desceu Tá no meio da parede Pode derrubar a qualquer momento Olha isso aqui ó Olha isso Põe aqui ó Põe aqui ó Olha só O tronco Entrou no meio da parede Incrível Não sei como ainda não derrubou Volta em volta da janela É em volta Em volta da janela Fez certinho Fez o desenho da janela Né ó O tronco fez o desenho da janela Impressionante Olha isso As janelas de madeira Aqui embaixo Aqui nós viu Aqui tinha os vidros Ó O riozinho Passando aqui atrás Ali a linha férrea né Vamos por aqui Aqui as As raízes Uma janelinha E do outro lado Dá pra ver outra janelinha Olha só E você sabe que o cartão deve estar bom? Tá bom Vamos aqui no meio Ó Aqui é um banheirinho Olha isso Um banheirinho Tá vendo? Isso aqui é uma das casas Dos trabalhadores aqui da Da ferrovia Aquecia água Isso mesmo Não é? É um aquecedor aqui Aqui era um tipo de forno né É Legal Eles aqueci aqui Põe ali Deixa eu ver Ó pra mostrar os canos Aí tinha uma caixa d'água em cima Ah é uma caixa d'água lá Olha aqui ó Esse teto é diferente né Aqui ó Isso Tá vendo ali ó Os ferros Aqui é uma porta né Olha o fundo Olha pra onde Ainda tem uma casinha aqui no fundo Olha aí ó Olha aí ó Olha aí galera Tem uma casinha perdida na mata Aqui ó Rapaz Aqui uma piazinha Uma pia Tem muita coisa pra mostrar ainda Pessoal Tem muitas casas lá pro fundo Vamos embora Essa aqui nós já mostramos Tem um quadrinho De energia De energia aqui ó Um quadrinho de força né Vamos continuar Ó pessoal Aqui do lado da casinha Que nós mostramos Tem mais uma ó Na realidade É a mesma É que uma casa gêmea né Você vê ó É a mesma estrutura Casa gêmea aqui ó Vamos mostrar aqui ó Que parece que tem outra construção Agora aqui tem uma construção Aqui ó Continuando nos trilhos aqui ó Seguindo É tudo vendo nos trilhos Pessoal Olha isso Estrada de ferro Campo do Jordão Fui só era a propriedade Da estrada de ferro Campo do Jordão Vamos entrar aqui ó Nessa outra casa Tá vendo Parece que tinha uma escada ó Mas a escada aqui Não dá mais pra ver nada Aqui até o mato Cobriu tudo Olha aqui ó Aqui a frente ó Olha isso Aí Amorcegaiada Dando rolê Vários Bastante Amorcegaiada Dando rolê Olha só galera Eita Vários morcegos Vários Vários Aqui tem vários também Pera Passa na sua cara Aqui não tem não Você está voando aqui? Acabou de voar na sua cara Olha só pessoal Cheio de morcegos Tá cheio de morcegos Aqui era Olha lá Cozinha Põe ali Põe ali Aqui está muito mais conservado Aqui está bem mais conservado Vamos entrar ali Vem pra onde? Vem A gente está morcego Tá com medo Tá doido cara Ixi velho Tem vários aí Vários morcegos passando Rodando Vários Caixa d'água aqui ó Eita É pessoal Olha lá Lotado de morcegos lá dentro É mesmo Passou aqui na minha orelha Eles não fazem nada Bom aqui não tem mais nada Olha lá É uma banheira ali Vamos passar pra cá Não tem mais nada Aqui você vê que é um forro De madeira É É igual aquela casa Que a gente foi indo pra um bital É bem elevado do chão Só que essa aqui tem um forro E aqui? Alguém viu aqui já? Não Um quartinho Mais um quartinho Aqui parece É até igual você falou Cristian Tá bem Tá bem conservado Ó Aqui a janelinha Ó pessoal A visão que se tinha daqui Viu? Vamos continuar Ó galera Vou passar aqui pela beirada Pra mostrar aqui ó Mais Tá vendo? Pela janela Peia de aranha Vamos ver Aqui eu acho que não tem morcego Eu já vi o morcego passando Só foi você falar Eu já vi Vai Mãe pode ir Pode ir Morcego não faz nada Temos que andar em cima do outro É Aqui é Aqui é mais emocionante Andar na ponte Não tem palmadeira Aqui não vai ter morcego Porque tem a janela aberta Eles gostam de escudo É Ó Aqui tem uma área Lá olha lá A ponta lá A lanterna É o mesmo estilo É mesmo É o mesmo formato Também Mas olha só também o banheiro É um banheiro gigantesco É banheiro bem grande O cara usava ele Era rei mesmo É O trono tava no lugar maior da casa O trono tava no Bom Aqui Porra Aí do lado Teste a mesma coisa É Mesmo cantinho Cara Que difícil E aí Olha aqui pessoal Parece uma areia Né Ah É Serragem Serragem Não é diferente de nada Fica com um seio Fica porra Os morcegos não fazem nada Eles nem saem Eles nem estão te vendo Olha pessoal Tem um fogão ali Um fogão Fogão a lenha Um fogão a lenha Aqui ó Aqui uma piazinha É Falta pia Aqui é um tanque Um tanque até trás Um tanquezinho aqui Matagal tomou conta Tomou conta Matagal Todos os banheiros Todos os banheiros são grandes Todos os banheiros são grandes Pessoal Vocês conheceram agora As casinhas aqui As casinhas É Os trabalhadores da linha férrea Olha isso Que bacana Bom pessoal Vocês conheceram As casinhas dos trabalhadores Da ferrovia Aqui em Campos do Jordão Essas casinhas Elas estão perdidas Realmente aqui no meio da No meio da serra Não tem acesso Difícil acesso Muito difícil acesso Só pelo trilho Você consegue ver Tem que andar muito Andar demais mesmo Andamos bastante Para poder mostrar Para vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito ainda Deixa o seu curtir Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho